Lívia, a alta cúpula das Forças Armadas estará presente, políticos estarão presentes. Agora, a gente também tem que constatar pelas imagens, o que estávamos conversando aqui anteriormente, eu, vocês e o Claudio Dantas, que, de fato, não tem povo nessas imagens. Eles estão fazendo um desfile até agora, a gente vê naquelas graças. Eu imagino que em outros... Fopou feio! E o 7 de setembro do Lula, o 7 de setembro dos comunistas, ele decepcionou até a Amanda Klein. Até a Amanda Klein falou, olha, nós temos que notar uma coisa aqui, tem militares, tem ministro, tem Lula, tem a marmita de vermelho, mas só está faltando uma coisa. O quê? O povo. Não tem povo, não tem ninguém. Cadê os milhões de pessoas que amam o Lula? Cadê aquele pessoal que é apaixonado pelo Lula? Eles deram boné de graça, bandeira de graça, certamente mortadela de graça, passagem de graça, e mesmo assim não deu ninguém. Flopô, Flopô. O Lula, nesse momento, deve estar chorando num canto, dizendo que está com dor no joelho. Ah, meu filho. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa, e hoje nós vamos mostrar vários vídeos para você do flop. Do flop que foi o dia 7 de setembro. Flopô geral. Você podia ver até alfinete caindo no chão, de tão ridículo que foi esse dia. Mesmo com alguma parte da mídia tentando esconder o óbvio, não tem como esconder. Muitas pessoas foram aos de-file só para gravar, só para mostrar para a gente, tá bom? Então fica com a gente aí, será um vídeo de 22 minutos. Não se esqueça de se inscrever no canal. É um momento que precisamos nos unir, precisamos estar forte, precisamos vencer esse Brasil. Eu sou o Fábio, eu falo aqui dos Estados Unidos. E acredito que nós venceremos. Eu acredito que o Brasil tem chance de vencer. Eu acredito que o Brasil, nós iremos sair dessa situação. É difícil, é muito complicado, mas eu acredito que nós venceremos. Se você é um desses, você realmente acredita que a gente temos que lutar muito, nada vai ser fácil, mas nós venceremos. Fica conosco aí, tá bom? Então vamos lá. Quem é que acredita que a gente vai vencer? Bota duas mãozinhas aí, bota aí. Vamos lá, galera. Vou mostrar alguns, alguns vídeos aqui. Começando com essa da Amanda. Agora vou colocar ele todo. Deixa eu ver, eu acho que é esse aqui da Amanda. Vamos ver isso aqui. Vamos lá. Ah, é. Ele todo agora. A alta cúpula das Forças Armadas estará presente, políticos estarão presentes. Agora, a gente também tem que constatar pelas imagens, o que estávamos conversando aqui anteriormente, eu, vocês, o Cláudio Dantas, que de fato não tem povo nessas imagens, né? Eles estão fazendo um desfile até agora, a gente vê naquelas grades, eu imagino que em outros anos você talvez tivesse mais gente presente. Você imagina? Ela imagina. Vamos mostrar aqui para ela ver se ela imagina. Ela imagina. Vou tentar ajudar a memória dela. Ela imagina que nos outros anos tinha mais gente. Imagina. Olha. Ela imagina. Ela imagina. Eu acho que em outros anos tinha mais gente. Eu acho que tinha mais gente. Ela imagina. Vamos ajudá-la, né? Já que ela imagina. Esse aqui é engraçado, porque olha isso aqui, pessoal. Lula percorrendo a esplanada dos ministérios no seu Rolls Royce presidencial, ao lado da primeira-dama Janja, vestindo um vestido vermelho, aqui em direção à tribuna. A gente acompanha esse desfile, que deve ter duração, Tiago. Então, a primeira-dama de vermelho. A marmita de vermelho. É o símbolo, é uma simbologia. Por que você acha que ela foi de vermelho? Entendeu? Por que você acha? Mas o que a gente vê aqui? Não tem povo. Ele está dando tchauzinho aos ventos. Aos ventos. Ao ar. É tipo o Biden. O Biden baixa do avião e ele saluda o vento também. O ar. Porque nós não vemos ninguém. Aqui, nós temos aqui muitas coisas. A Trambique, ela foi vestida de o velho da Havan. Olha só que engraçado. Olha isso aí. Esse 7 de setembro de 2023 tem um sabor muito especial. Nós estamos comemorando a nossa independência. Qual? Em vários sentidos. E vocês sabem. Qual independência? Eu e a Deuzete, nós estamos preparados para assistirmos o desfile do 7 de setembro, finalmente. Um grande beijo para vocês e acompanhem para a gente, viu? Grande. Ela foi vestida do velho da Havan. E ali você viu que ela e o cachorrinho vai assistir. Porque não tem ninguém mais ali perto dela. Completamente vazio. Completamente, assim, cara, inacreditável. Como que um dia que o presidente Bolsonaro resgatou do lixo porque o 7 de setembro era aquele dia que as pessoas ficavam em casa e nem sabiam o que significava 7 de setembro. O presidente Bolsonaro resgatou. 7 de setembro ficou uma data marcada de multidões na rua. Pessoa feliz, pessoas patriotas. E agora volta a ser essa palhaçada que é aqui. Aqui você vê algumas pessoas falando o que eles viram. lá. Vamos lá. Fala, pessoal. Hoje é 7 de setembro. Estamos aqui, ó, na Esplanada dos Ministérios. E não deu ninguém, galera. E a mídia está ali, ó. Tentando capturar alguma coisa para fazer se mobilizar o povo. Mas os patriotas não vieram. Ó, tem muita polícia. Mais polícia que a gente. Mas cadê as pessoas? Ano passado isso aqui, gente, já não tinha... Não tinha mais espaço para estacionar. Não tinha mais condições de você conseguir entrar no local do evento na hora da revista sem enfrentar uma fila enorme. E a imprensa está aqui, ó. Tentando chamar o povo. Cadê o povo? Pô, cara, coitado do pessoal que vende bandeira, né? O pessoal que vende bandeira. Aquele pessoal que vende camisa. Poxa, aquele pessoal fazia tanto dinheiro na época do Bolsonaro. Desculpa, mas você não vai vender muito agora, não. Vai ficar complicado. Aqui você vê outra aqui, ó. Vamos lá. Tem muita coisa aqui para a gente mostrar para você. Flopou, hein? Flopou, hein? Olha aí. Flopou. Flopou. Peraí, cara. Isso aqui foi bom demais. Olha só o que ela falou aqui, ó. Flopou, hein? Flopou, hein? Flopou. Flopou. Não tem muito o que falar. Não tem muito. Olha só isso aqui, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Vamos mostrar para vocês as imagens aí do flop. Flop. Olha a multidão. Se liga, Marquinho. Se liga na desgrameira. Ninguém na guicela. Essa hora aqui, filho, dos outros anos. Essa aqui era para estar lotada de gente. Botaram cerca para quê, né? Aquela cerca ali é para proteger do vento. Só pode ser. Agora, realmente estava cheio de buraco vazio, né? Estava cheio de buraco vazio. Aí você viu umas coisas aqui, cara, que eu vou tentar botar aqui para você, que é inacreditável. Deixa eu ver se eu encontro algumas minhas. Tem muita coisa aqui para a gente mostrar para você, mas tem umas que são mais engraçadas que as outras. Olha essa aqui, por exemplo. Vamos lá. Então, a Força Aérea, ela nasceu com o Ministério da Aeronáutica, inicialmente. E aí foi se desenvolvendo ao passar... Não sei se você reparou. Ali você vê a Janja, né? A Marmita fazendo o L. Você vê, cara. Você vê a condição da pessoa. Você vê a falta de inteligência, falta de raciocínio. A pessoa, ela está num desfile, que supostamente é para unir o Brasil, e ela vai fazendo o L. Ela está no desfile fazendo o L. Você está entendendo? Então, eles ainda estão em campanha. Eles ainda estão dividindo a população. Porque a divisão favorece a ele. Mas o que mais engraçado as pessoas estão dizendo é o seguinte. O povo está dividido. O que nós estamos fazendo é procura-se a outra metade, né? Porque aqui a gente não vê a outra metade. A uma metade, supostamente, está em casa. Os bolsonaristas, os patriotas. E a outra metade está onde? Porque quando a gente vê aqui... Vou até apagar... Olha só. Você vê ele dando tchauzinho para ninguém. Aí faz o L, faz o L. Olha só, fazendo o L. Uma vergonha total. Aí você vê, continua fazendo o L. E vestida de vermelho, fazendo o L. Bem que o Lula poderia ter ido também de vermelho, né? Ou menos, ela é mais autêntica do que ele. Aqui você vê também, olha só isso aqui. ...de Lula e Janja, já participando desse início desse desfile. E, claro, né, que o carro é acompanhado pela segurança. Enquanto isso, o Lula acena para você que não está nos vendo, apenas nos ouvindo. Ele acena para você que não está o vendo. Claro, não tem ninguém ali, está acenando sozinho. Não adianta querer mudar a situação, não. Porque a gente está vendo aqui que o negócio está difícil. Então a gente vai vendo. Aí, rapaz, tem coisa assim que eu não sei nem o que eu comentar. Eu gostaria que vocês fossem no comentário e comentassem sobre isso aqui, pessoal. Isso aqui eu não sei nem o que fazer. Olha, o Lula de Cava é um produto genuinamente brasileiro. Não dá em nenhum outro país do mundo. Eu fiquei sem saber o que falar. Tem mais, olha aqui, olha. Olha isso aqui. Olha isso. Olha que maravilha. Olha isso. Quem planta, colhe. Esse pé de jabuticaba aqui eu plantei. Vai no comentário. O meu matato de 2007 a 2010. O que eu vou comentar sobre isso? O que eu vou comentar sobre isso? Não tem nem o que eu falar. Eu não sei nem aonde começar para comentar sobre o presidente. Ele vai num pé de jabuticaba e pega uma jabuticaba. Aí você fala, mano. E a mídia mostra isso? Quer dizer, é esse tipo de populismo do Lula? Isso aí faz o que exatamente com o petista? O petista olha isso aí como... O quê? Isso aí, honestamente, eu não consegui entender. Estou aqui ainda assim meio sem entender o que está acontecendo com essa aí do Lula. Aí a gente tem aqui, por exemplo... Olha isso aqui, pessoal. Esse Mulheres na Força. A Marinha lá vem adotando esses procedimentos, essas transformações, há cerca de 10 anos. Vem se adequando de forma muito responsável para que a mulher tenha oportunidade em todas as áreas e seus quadros. O presidente Lula ali passando em frente ao Palácio do Planalto, cumprimentando ali o público. E são embatadores, né? Eu acompanho o Rolls Royce. Ah, meu Deus do céu, cara. Negozoa demais. Negozoa demais. Esse aqui é uma demonstração do que... Olha só, do que era o governo Lula. Vou tirar aqui, olha. Em cima é o governo Lula, embaixo é o governo Bolsonaro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar assim melhor para você. Porque aí não tem como Amanda Klein falar, né? Olha só. Olha isso. Olha a diferença. Olha a família linda ali embaixo. Olha a multidão de pessoas. Você vê o carro, você olha para o Bolsonaro e você vê multidão. Então não tem como você não ver as multidão. Olha só, milhares de pessoas. Olha o Bolsonaro andando e olha o Lula com um bando de fantasma. Olha lá, sozinho. É um deserto. Ele e cadê a outra metade? Uma metade está aqui embaixo. Setembro de 2022. Olha só aquela mesma rua que passa o Lula. Olha em cima, olha embaixo, galera. Olha, repare isso. Reparem isso. É uma vergonha. É uma vergonha. Esse vídeo aqui, a gente vai colocar todos esses vídeos lá no nosso grupo de WhatsApp para você mandar para todo mundo, para eles perceberem o que realmente está acontecendo no nosso Brasil. Aqui, olha. Mais, mais, mais cheio de vazios. Rapaz, você consegue ouvir os passarinhos, rapaz, como o Lula falou na live dele. Dá para ouvir os passarinhos aí. Olha só, rapaz. Rapaz, dá mais gente em festa junina do que no desfile de 7 de setembro, rapaz. Tem que passar isso aí para o Brasil ver. Oh, meu Deus. Se existe como é, viu? Aqui, olha. Aqui é a vinda principal de Fortaleza. Olha aí, principal. Cadê? Ninguém. Ninguém. Tem ali. Tem negócio de hino nacional. Tem mais nada não. Não tem mais nada não. Ai, ai, ai. E o bom, pessoal, é que isso aqui é o povo mostrando, né? Não são... Entendeu? É o povo que está mostrando para vocês. Vamos lá. Vamos ter mais. Vamos lá. Ó. Ó. Olha isso. Cadê o povo? Meu Deus, cadê o povo? Cadê a metade? O Brasil está dividido. Cadê a outra metade? Eu sei, pessoal. É triste, pessoal. É triste de ver isso aqui. Mas a gente tem que sacanear. Porque se a gente não sacanear, a gente, entendeu? Fica muito estressado. Então a gente tem que sacanear. Eu vi essa sacanagem aqui. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui, pessoal. Olha aí, olha aí, preguesia. São as deliciosas tamonhas. Tamonhas fresquinhas, tamonhas caseiras. É o puro creme do milho verde. Temos fural e pamonhas. Venha provar, minha senhora. É uma delícia. Tamonhas fresquinhas, tamonhas caseiras. É o puro creme do milho verde. Temos fural e pamonhas. Venha provar, minha senhora. É uma delícia. Tamonhas, pamonhas, pamonhas. Olha aí, olha aí, freguesia São as deliciosas tamunhas Tamunhas pretinhas Tamunhas chaveiras É o puro creme do milho verde Ah, meu Deus do céu, cara, eu vou dizer pra você Ah, esse povo brasileiro É engraçado demais Os caras vêm com as coisas assim Aí, ó, vamos lá, tem mais Aqui, bancadinha vazia Mais outra beleza Eu lembro que No 7 de setembro do ano passado Foi bem mais cheio do que esse ano E detalhe Lá o gramado tava lotado de gente Bem mais cheio não Não tinha nem comparação Setembro do ano passado era assim, pessoal Olha, vou botar vocês de saudade agora Agora vocês vão morrer de saudade Vou tirar o som Porque tá muito ruim o som Olha isso aqui Olha isso aqui Vê se não dá uma saudade No seu coração agora Olha isso aí Deixa eu ver como é que tá o som De repente tem música aí Não pode botar Vamos lá Porque Nossa bandeira Sempre será verde e amarela E aqui Nunca Um comunismo E sim Lá o que é uma Paz Vai nosso Esperto zero Eu sei pessoal Isso aqui Dá muita saudade na gente Dá muita saudade Mas Nós precisamos lutar Para voltar a ter isso aqui Vamos lá Olha só Deixa eu tirar o som Porque o som tá horrível Olha só Olha a quantidade Olha 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 o número E aí quando a gente Tava mostrando Isso que acontecia No ano passado No 7 de setembro O que acontecia As pessoas diziam Que não tinha quase ninguém Que ninguém foi às ruas Cara É inacreditável Vamos bater um papo Com vocês aqui Mas não é uma coisa incrível Agora Você não vê ninguém Nas ruas Eles vão dizer Que é fake news Que tinha milhares De pessoas na rua E quando nós tínhamos Vídeos Imagens Fotos De milhares de pessoas Na rua Eles diziam Que não tinha ninguém na rua Então o problema É esse A manipulação A mentira Eles querem Que a gente Olhe pra imagem E não acredita Na imagem Que a gente tá vendo Cara A imagem está ali Nós estamos vendo Quem é que tá aqui E você participou Do 7 de setembro Do ano passado Quem participou Bota aí Duas mãozinhas aí Vamos botar ali Quero ver todo mundo Que participou Olha quantas pessoas Participaram Olha quantas pessoas Então não é Por exemplo Cara Agora Quem é que participou Agora Ninguém Ninguém Apesar que eu tenho Falado sobre isso Nós precisamos Nos reorganizar A esquerda Ela tá Crescendo Quando a gente Diminui Quando a direita Diminui Quando a direita Se separa Quando a direita Não está Assistindo os vídeos Quando a direita Está desistindo É quando a esquerda Cresce O que nós temos Que fazer Nós temos Que nos unir Nós temos Que entrar Na internet Nós temos Que entrar Nos grupos De whatsapp Nós temos Que estar Fortes Juntos Nós seremos Fortes E nós Vamos Crescer Juntos E nós Teremos Essa vitória Eu acredito Eu acredito Que nós Teremos Vitórias Mas é Uma batalha Por dia Todo dia Nós temos Que vencer Uma batalha Todos os dias Tem uma batalha Diferente Então nós Precisamos Todos os dias Entender isso E nós Estamos brigando Com um sistema Total Então não é fácil Essa briga As pessoas Pensam que a oposição É muito fácil Galera A oposição É menoria A oposição Em geral É menoria Porque não tem O poder do estado Hoje você vê O Brasil Que a polícia Federal É uma polícia De governo Não é mais Polícia De estado Não é mais No estado Não é alguém Cara As pessoas Estão com medo Da polícia Pessoas do bem Muitas pessoas Não foram às ruas Porque estão com medo De ir às ruas Então esse medo Está aí Sobre todos nós Mas eu vou falar Mais sobre isso No nosso vídeo Que vem Assista o vídeo Que eu fiz Mais cedo Hoje É um vídeo Que você precisa Assistir Para entender Assista devagar Porque eu falo Sobre essa questão Do ficar em casa Nós precisamos Ir às ruas Hoje não foi o dia Hoje nós pegamos A opção B A opção B Foi ficar em casa Mas a opção Que realmente Muda um Brasil Traz o Brasil A voltar a ser Um país democrático É a opção A É povo na rua É o povo Protestando É uma greve Geral São coisas Que o Brasil Precisará fazer Para que Venha mudar O Brasil Porque hoje em dia Acreditamos que o Brasil É um país É É Semiditadura É uma Semiditadura É isso que virou o Brasil Ninguém mais Acredita na liberdade Ninguém acredita Na nossa independência Ninguém acredita Que realmente Você possa Falar o que você Pensa Que você pode Porque não tem mais isso E Tá O povo brasileiro Tá com muito medo E a gente vai falar isso No próximo vídeo Tá bom Então Deus abençoe A todos vocês Vocês têm um dia maravilhoso Tá aí Flopou Feio demais Um abração Tchau, tchau Tchau